Ei gente, tudo bem com vocês? Eu sei que eu não costumo aparecer muito por aqui, mas é por um motivo especial. Essa é a Semana da Mulher e por esse motivo eu vim trazer um review de um relógio Seclus feminino. Então, espera até o final, porque vai ter uma oferta exclusiva desse modelo da Seclus, que eu vou mostrar mais um pouquinho aqui no braço. Gente, esse modelo ele é simplesmente maravilhoso, eu estou apaixonada e se você não comprar, eu vou. Ele é o modelo da Seclus em aço inox, a pulseira dele. Ele é rosê. Olha o que dentro dele, que bonito que ele é. Ele é 5TM, então você pode molhar a mão, tomar banho tranquilamente. Ele tem função calendário, olha só. Ele é simplesmente incrível esse modelo, você pode usar ele para todos os momentos, se você quiser sair, já trabalhar, para todos os momentos mesmo. Ele é simplesmente maravilhoso. E você nem vai querer mesmo tirar ele do braço, né? Olha só, não tem ponto. Gente, para você que ficou aqui até agora, como eu tinha prometido, você vai ganhar uma oferta exclusiva. Comenta um eu aqui embaixo, a equipe vai entrar em contato com vocês, para se organizar a sua oferta. Não se esqueça de curtir aqui o nosso vídeo, para a gente saber se esse conteúdo está fazendo sentido para você. E você do YouTube, se inscreve no nosso canal, tá bom? Para receber todas as informações de primeira mão. É isso, gente. Obrigada, tá? Tchau, tchau.